Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala, o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Cameo, Elements of Power. Jogo aí nessa versão para o Xbox One. Estamos de volta entrando no nosso pequeno hiatus, nossa pequena pausa no canal, né? E vamos prosseguir aqui com as aventuras de Cameo para conseguir derrotar os Trolls, né? Os Goblins. E poder recuperar todos os espíritos sagrados. Vamos começar aqui com o bicho que solta fogo, né? Porque ele é top. Ele é top e é capa de revista. Tem que recuar, porque se não acabar, mana, vou derrotar os inimigos queimando tudo. Tem uns bichos lá. Vamos lá, vamos acertar ali. Tem a impressão que eu já joguei essa parte, né? Tudo bem, vamos fazer de novo. Fazem dias que eu não gravo Cameo, então eu não tenho certeza onde é que a gente tinha parado, né? Vamos queimar as plantas aqui. Caraca, os bichos estão me cercando, mano. Chega! Vai embora! Taca a foguinha aqui. Taca a foguinha esses pelunca da classe do Langolango aqui. Volte! Vamos parar um pouquinho pra esse recuperar minha energia. Ai, meu Deus, o bicho quer me pegar. Vai embora! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vou usar óculos escuros, vou queimar o seu bichinho e vou girar pra caramba. Sério que vocês estão vivos ainda? Vamos lá. Vamos passar por aqui. E vamos subindo na maciota, velho. Sem zica, sem grilo. Grilo 21, né? Isso mesmo. Grilo 21 versus inscritos. O que será que aconteceu com ele, cara? Faz tempo que eu não vejo. Hum? Tô apenas preocupado. Ah, aqui no vídeo tinha caído um monte de vezes, né? Peraí, vamos pro outro lado. Que eu tenho que pegar bem na ponta ali. Se eu quero que isso aqui dê certo. Então vai ter que ser aqui. E... Ai, droga! Me acertaram. Aqui. Ah, droga! Vai! Ah, quebrei a caixa e desviei. Vamos ver se conseguir pra lá, pelo menos. Então eu tenho que subir tudo de novo, né? Cadê esse cara que me atacou? Nene, nene, nene. Tu quer morrer, cara? Tu quer morrer? É bem simples. Te destrui com a medula espinhal, seu otário. Era melhor ter ficado aí calado, não é mesmo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que a virada virou. Vamos. Gira, bolota. Isso. Muito bem, bolota. Ele é meu amigo. Não vai falar. Isso aí. Beleza, passamos. Ah, legal. Tá caindo tudo. Meu Deus. É um golem. Ah. Sai daqui. Ai. Nossa, tomei o dano também. Olha quanta armadilha, mano. O barato é louco. Rajada de fogo. Rajada de fogo. Pronto. Acertei. Nós. Tá derrubando eles e já era, cara. Ninguém sobrevive aqui ao grande dragão branco de olhos vermelhos que na verdade é o Dragonite. Vamos lá, Tortoise. Ihuuu. Ah, tem um monte de planta aqui. Ah, seus malditos. Plantas malditas. Tem uma aqui também, né? Queima no chão também. Ah, o que que é? O que que é? Quer dar o soquinho? Aqui tem outra, mas ela parece que não vai sair. Bom, tudo bem. Vamos pegar a Camille e vamos seguir. Sai o baile. Ah, pedra. Ah, um monte de pedra. É a Havaiana. Não, é a Travessia de Predra. E a Havaiana de Pau. O quê? Romero Brito? Smith? O meu pai? Exatamente. Começa a alucinar, né? Hum, pra cá. Deixa eu ver. Tem um sensor ali, né? Será que não é? Você vai acertar lá? Deixa eu ver. Não. Quase. Acho que se eu... Pronto. Acendeu. Tá, ok. Vamos ver se eu consigo encontrar mais algum por aqui. Porque se tinha um ali do lado... A ideia é ter mais por aqui, né? Talvez aqui pra baixo, no mesmo nível. Hum... Tentar avançar primeiro. É, tem três que eu tenho que achar. Vamos procurar. Pior que eu já joguei esse jogo, mas eu não lembro dessa parte, cara. É um branco pra mim. Aqui também faz muito tempo que eu joguei ela, né? Tá ali, tá o primeiro. Aqui tem uma passagemzinha. Show. Rapinho. Show. Tá, vamos acertar aquela base ali do cara. Pra ele parar de me encher o saco. Ai, caramba. E agora vamos ver onde é que eles deixaram os outros bagulhos. Talvez esteja pro outro lado, né? Calma. Tem umas pedras aí. E passaremos. Porque eles passarão. E é o passarinho, né, velho? Bem essa mesmo. Beijo no seu recalque. Tá. Agora tem que acertar aquele cara lá no fundo. Ah! Tentando tacar uma bomba. Uh, que coisa que caí. Caiu! Acho que agora vai. Boa! Explodi. E aqui tem mais uma base do dragão. Tá, falta uma, cara. Deixa eu pensar. Vamos andar bem devagarinho aqui. Quase caiu, né? Espera. E agora vai. Todos pro chão, atenção. Todos pro chão, atenção. Vindinha? Deixa eu ver aqui pra cima. Não. Aqui só tem uns negócios girando, né, velho? Girando, girando, girando. Eu vou. Em cima, embaixo. Mil voltas eu dou. O programa atrapalhando minha visão. Chugui! Tá, deixa eu ver. Lá eu já acendi. Então. Pra lá não tem nada, cara. Pra lá é só cenário. É só landscape. Como ali eu já acendi. Talvez esteja perto da porta, né? É o que faria mais sentido aqui pra mim. Porque ali pra baixo nada, né? Ali pra baixo é só... Cenário. Só C. Não, mas mesmo assim ele não faz sentido, cara. Não tá fazendo sentido esse cenário aqui. Smith? Isso, Smith. Isso mesmo. Deixa eu ver se eu subir aqui. Você tem informações pra mim? Ok. O que que tu tem pra mim aí? As tochas por aí parecem ter significado. Você deve acender todas. Cara, isso eu sei. Pegar a luz eu tentarei. Só que eu não tô conseguindo achar a última tocha. Porque se eu for pra lá... Cara, provavelmente eu já passei. Vocês já viram no vídeo. Vocês estão brigando comigo mentalmente aí. Tipo, ai que burro. Você não viu? Não, aqui não dava pra subir. Era migué. Deixa eu ver. Deixa eu girar essa meu analógico. Porque tinha que estar nesse trajeto, cara. Ó, porque se pra cá eu fui e já tinha uma... Que eu peguei aqui, né? Passando por esse lugarzinho. O resto tinha que estar pra lá. Aqui pra baixo não tem. Só tem a morte aqui, né? Ali só tem a morte. Eu sou eu mesmo. Ali tem... E você realmente... Se você vai, você morre. E morreu. Isso. Tem que ser com sentimento. Senão não tem graça. Ai, achei. Achei ali, mas... Tava bem escondidinha, hein? O que que é isso? Tá, vou me ajeitar aqui então pra poder acertar o lugar. Ali, ó. Smith? Ai, não, véi. Ai, dragão gordo. É um Dragonite, seu bicho. É um dragão gordo. Como é que é? Isso mesmo. Vai, Sabrina! Pronto. Abriu. Tenho que tomar muito cuidado. Meu HP tá no pó da raviola, cara. Meu HP tá muito baixo. Qualquer besteira que eu fizer aqui eu morro. Jesus, o melhor satanás. Oh, nice. Oh, yeah. Eu sou Jesus, o melhor satanás. Sempre com humildade comuns no meu Pai. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Não adianta chorar, meu bem. Exatamente. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma caixa por aqui. Acho que nada, né? Nada, 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 nada. Tá, agora tá aberto. Vamos lá, Tortoise! Vai, monstro! Avança, Tortoise, monstro! É! Ih, caramba! Tá, vamos lá. Estratégia! Nossa! Caraca! Explora! Aiô! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Ai, se eu te pego eu vou fugir desses caras! Eu nem sei qual é a fraqueza desses pred aí, né? Opa! Tem um baú ali. Se eu conseguir passar... Nossa! Isso aqui é muito perigoso, mano! Tá tremendo no controle por causa das pedras. Tô com medo das pedras. Tava enhando de preda! Peguei umas moedinhas aqui. Tá bom. É, cara, tava bom. Aí ficou ruim. Aí tava ficando melhor. E de repente piorou. Isso aí é vida, né? Exatamente. Onde vai? Ah, droga! Mais uma vez! O dia foi salvo graças às meninas superpoderosas. Não é da época de vocês, né? Muitos de vocês nem conhecem o que são meninas superpoderosas. Eu tenho pena de vocês, cara. Eu tenho muita pena de vocês por não terem acompanhado as proezas das meninas superpoderosas. Caraca, mas é longo esse estágio, hein? Que isso? Que isso, novinho? Vou te tagar o piru! Ele quer me tacar o piru! Ai, droga! Acendeu o negócio! Vem pra mim! Ele vai desviar, né? Peraí! Opa! Não dá, não dá! É! Tem que ser naquela estratégia que eu tinha montado mesmo. Acendeu! Tem que resistir aqui aos ataques. Vamos tancar! Errou! Não foi, cara? Ai, 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 ai! Ah, agora foi, desgraçado! Desgracido! Ordinário! Beleza! Vamos pegar mais HP! Com licença aqui... Estou um pouco mal, né? Não foi mal, foi péssimo, seu lixo! Quem é que está rindo da minha cara? Não, quem é que foi infeliz que fez... Uhuhuhuhu! Ah, é? Eu quero ver teus bombas e teus escudos contra isso aqui, mano! Ah! Ah, acha que é o Jiraiya? Ah, cara, acho que é zoeirão! Olha ele, ó! Vai correndo! Acho que me kaita! Ninguém kaita aqui, velho! Ninguém kaita o Dragonite, não, mano! Ah! Lixo! Pra deixar de ser palhaço, tá, seu mongol? Ah, não! Não fiquem vindo só pra morrer, mano! Se é pra não fazer diferença, não me faz nem perder tempo! Se é pra vir, vem alguém top! Dantop na escola, Dantop no parquinho, Dantop a toda hora, que delícia, geladinho! Ai, meu Deus, agora vai ser difícil! Ou não, né? É, eu vou ter que subir mais! Tem que usar melhor isso aqui! Vamos lá! Ihuuu! Agora! Vai pra lá! Boa! E me enviaram uma mensagem, né? É, eu envio outra mensagem! Caraca, parece que eles veem que eu tô jogando camelo e... Que sabem que eu tô gravando, tá ligado? E mandam! Então tá, né? Não, pera aí que eu tenho que fazer de novo! Vamos de novo! Não, vamos lá! Calma! Para, seus bichos! Ah, seus malditos! Vai, Sabrina! Nossa! Errei feio, errei rude! Ah, não! Vocês querem... Vocês querem me bulinar, cara, aqui? É isso mesmo? Eu já falei que é pra parar de encher a... Minha paciência! Não torre minha paciência, não torro vocês! Queima e morra, então! Isso aí é o negócio... O negócio é queimar! Mas tem que queimar direito esses inimigos, cara! Senão não dá! Vamos queimar, mas vamos queimar direito! Tá, vamos subir aí! Vamos fazer de novo o bagulete que eu tinha feito antes! Agora, no ângulo... Sexta! Sexta, sexta... Tem que curtir a sexta... Todo mundo ansioso para o fim de... Fim de... Calada! Tá bom! Desculpa! Ah, pera aí! Agora vai, cara! Ah, consegui! Transforme-se! Ai... Explosivo! É! É nós que voa, bruxão! Dá pra sair ali? Smith? O meu pai? O que que tem pra cá? Que eu não tô sabendo? O que que é? Tem pedra! Ai, caramba! Tem um cara aqui! Oi! Finalmente! Um rosto amigável! Eu estive preso aqui pra sempre! Bom, se nós temos que ir pra casa, nós precisamos de um guerreiro elemental... Que está na caverna! Você vai nos ajudar! Eu sei disso! Ah, eu posso conseguir de volta, né? Vamos! Isso aqui não parece... Isso aqui parece um monstro! Não parece nem uma caverna, né? Parece um organismo vivo, né? Mas tudo bem! Vamos lá! Vamos resgatar mais um guerreiro elemental, cara! Estamos aqui para isso, não é mesmo? Olha o bicho ali, ó! Olha o bicho vindo, ó! Malvado! Estranho! Pode me dar algumas orientações, por favor? Eu lembro que o Scribble mencionou esse lugar! Ele disse que devemos começar acertando o totem mais longe da porta! Então, talvez existam algumas pistas... Tá, então peraí! O totem mais longe da porta! A porta é aquela ali! Então tem um totem aqui... Acho que o totem mais longe da porta é esse aqui! E ela disse... Dash! Tá, dá uma porrada! Tá, calma aí! Vamos ver o que tem de diferente! Um, dois, três conjuntos... Pra baixo... Pra baixo... Ué? Eu não tô vendo a relação, cara! Não deu certo! Mas se eu sair inimigo... Eu faço errado, vai inimigo, né? Isso aí! Tá, então peraí! De novo! Vamos aqui! E agora aquele ali! Não, não deu! Tá, então vamos de novo! Tá, então agora a gente já tem uma ordem! Então esse aqui... Depois é aquele... Vamos ver se agora é esse... Senão a gente tem a combinação já! Tenta ativar o erro, galera! Tenta ativar o erro! Beleza! E agora o último! Eu nem usei pista, cara! Eu fui tentando mesmo! Vocês viram ali, né? Pronto! Abriu o lugar! Tá, vamos ver aqui... Queimar esses bichos... Eee! Pra vocês também! Nem assistiu em alguma pista aqui, mas tudo bem! Parece uma esfera de água! Tá, vamos descer lá e vamos... Vamos encontrar o nosso próximo herói elementar! É hora de transformar-se! Ihuuu! Let's go, bitches! Olha, coitadinho! Eu vou te resgatar! Relaxa! E começa o Rally Dakar! No universo sombrio, né, cara? Olha ele ali, ó! Ali, ó, lá, 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 lá! Tá ali, ó! Tá ali que ele vai começar a me atacar, né? Shadow Realm! Caraca! Ele tem umas magias cabulosas, hein? Olha os fantasmas ali, ó! Ele é um fantasma! Edenifantom! Não! Me solta! Tem um aqui! Me solte, me solte! Peguei! Vamos lá! Pega esse! E agora joga! Primeiro foi! Ah, seu lixo! E agora, seu lixo! Tem que esperar ele aparecer de novo! Tá aqui! Errei! Por um centímetro, mas eu errei! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Solta! Desgraçado! Desgraçado! Peguei! Ah, apelou, mano! Fugiu! Apelou, perdeu! Apelou, perdeu, mano! Nossa! Ai, meu Deus! Que estuprou! Um barril de chopper É muito pouco pra nós Dois barris de chopper É muito pouco pra nós Um, dois, três, quatro, cinco, seis Barris, barris De chopper Não consigo pegar ele, cara Vem aqui! Para de correr Tem muita coisa na tela, mano Mentiroso! Eu vou te tacar o piru Se tu continuar fazendo isso Mãos para o alto, Sofia Mãos para o alto Cadê os bichos que eu preciso? Estão ali É... Respira aí, mano Enquanto tu ainda pode Me solta! Insolente! Bom, agora não tem como errar, né? Ah, parou na pilastra, cara Tu é o bichão meu, hein? Acertei Não, errei Caraca Só acertei uma vez até agora, mano Oh, que lixo Pronto Segunda foi Otário E agora, seu lixo Mais uma só Aqui Isto Eu consigo voar Ataque imortal Pronto Venci Beijo O seu recalque, cara Não, meus poderes Oi, bichinho Oi, tudo bem? Você que fez isso, bichinho O que é sua mãe? Kraken O nome dele pra mim é Kraken Não é azulão É Kraken A caverna começou a se encher de água Quando você estava lá E agora a porta está bloqueada Mas o seu novo guerreiro Não deve conseguir nos tirar daqui Ok Vamos lá Vamos mexer aqui então Não, eu quero abrir o livro Nós vamos trocar O botão Aqui Vamos lá Kraken Nossa 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 Assim você me mata Ai, se eu te pego Caraca Ele tem uns mísseis aqui Esse é o bichão mesmo, hein? Cachorreira Tá, tem que descobrir agora O que eu tenho que destruir aqui embaixo primeiro Não vai adiantar ficar andando Pros lados pra nada, né? JJ O jatinho Consegui destruir isso aqui? Consigo Os mísseis do cara Tudo é possível, né? Pode me ajudar, véi? Tu tem alguma dica pra mim, hein? Essa porta está bloqueada por várias barras Mas elas não parecem muito fortes Ok Uma porta Que porta que está bloqueada por barra Que eu não estou vendo Olha o bicho vindo, mãe Olha o bicho vindo, maninho Ah, isso aqui Pronto, ó Acho que agora foi Deve ter abrido o lugar Abrido Aberto, né, velho? Que abrido Desculpa aí, foi mal Português ruim Deve ter aberto o lugar Tá melhor agora Ok, estamos quase Em casa A porta está conectada A roda de água E o Kraken deve conseguir Fazer com que ela abra Hum, tem que fazer a roda girar, né? Ok Cadê o bichinho? Que não tem colírio Usar a luz escura É muita coisa do menu Nossa, ele tem o jato da água No melhor estilo Blastoise, mano No melhor estilo Bento City Vamos lá Kraken Agora Jato da água Pronto Abriu É nóis Vamos nessa Puxa o saca a rolha Mexe o popozão de bolha Esse Kraken Eu gostei dele, cara Gosto muito desse herói Pra água Perfeito Agora a gente vai poder Assessar as cachoeiras, né? Você é louco, cachoeira O que acontecerá Agora que temos o poder do Kraken Continua No próximo episódio Fui Tchau 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 Tchau